Música Vinde ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Do Rei avança o estandarte, fugir o mistério da cruz, onde por nós foi suspenso o autor da vida, Jesus. Do lado morto de Cristo, ao golpe que lhe vibraram. Para lavar meu pecado, o sangue e a água jorraram. Árvore esplêndida e bela, de rubra púrpura ornada. De os santos membros tocar, digna só tu fostes achada. Ó cruz feliz dos teus braços, do mundo o preço pendeu. Balança foste do corpo, que ao duro o inferno venceu. Salve, ó altar, salve vítima, eis que a vitória reluz. A vida em ti fere a morte, morte que a vida conduz. Salve, ó cruz, doce esperança, concede aos réus em missão. Dá-nos o fruto da graça, que floresceu na paixão. Louvor a vós, ó trindade, fonte de todo perdão. Aos que na cruz foram salvos, dai a celeste mansão. Olhai, ó povos todos, e vede a minha dor. Guardei a minha fé, mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida. Confiei, quando dizia na aflição, todo homem é mentiroso, todo homem. Que poderei retribuir ao Senhor Deus, por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. É sentida por demais, pelo Senhor, a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva. Mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olhai, ó povos todos, e vede a minha dor. O alento em mim já se extingue, o coração se comprime em meu peito. Ó Senhor, escutai minha prece, ó meu Deus, atendei minha súplica. Respondei-me, ó vós, Deus fiel, escutai-me por vossa justiça. Não chameis vosso servo a juízo, pois diante da vossa presença não é justo nenhum dos viventes. O inimigo persegue a minha alma, ele esmaga no chão minha vida, e me faz habitante das trevas. Como aqueles que há muito morreram, já em mim o alento se extingue. O coração se comprime em meu peito. Eu me lembro dos dias de outrora, e repasso as vossas ações, recordando os vossos prodígios. Para vós, minhas mãos eu estendo, minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta e sem água. Escutai-me depressa, Senhor, o Espírito em mim desfalece. Não escondais vossa face de mim. Se o fizerdes, já posso contar-me entre aqueles que descem a cova. Fazei-me cedo sentir vosso amor, porque em vós coloquei a esperança. Indicai-me o caminho a seguir, pois a vós eu elevo a minha alma. Libertai-me dos meus inimigos, porque sois meu refúgio, Senhor. Vossa vontade ensinai-me a cumprir, porque sois o meu Deus e Senhor. Vosso Espírito bom me dirija, e me guie por terra bem plana. Por vosso nome e por vosso amor, conservai e renovai minha vida. Pela vossa justiça e clemência, arrancai a minha alma da angústia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O alento em mim já se extingue, o coração se comprime em meu peito. E tendo tomado o vinagre, Jesus disse, tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o espírito. Embora fosse de divina condição, Cristo Jesus não se apegou ociosamente a ser igual em natureza a Deus Pai. Porém, esvaziou-se de sua glória e assumiu a condição de um escravo, fazendo-se aos homens semelhante. Reconhecido exteriormente como homem, humilhou-se obedecendo até a morte, até a morte humilhante numa cruz. Por isso, Deus o exaltou sobremaneira e deu-lhe um nome mais excelso e mais sublime, e elevado muito acima de outro nome. Para que perante o nome de Jesus se dobre reverente todo o joelho, seja nos céus, seja na terra ou nos abismos. E toda língua reconheça, confessando, para a glória de Deus Pai e seu louvor. Na verdade, Jesus Cristo é o Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E tendo tomado o vinagre, Jesus disse, tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Leitura breve. Cristo sofreu por nós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes, colocava sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados e em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas, fostes curados. Jesus Cristo se humilhou e se fez obediente, obediente até a morte e morte de cruz. Inimigos que nós éramos de Deus, reconciliados nós ficamos com Deus Pai, pela morte de seu Filho, Jesus Cristo. A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos, despediu sem nada os ricos, acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Inimigos que nós éramos de Deus, reconciliados nós ficamos com Deus Pai, pela morte de seu Filho, Jesus Cristo. Comemorando piedosamente a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, de onde brotou a vida do mundo, roguemos a Deus Pai. Pela morte de Cristo, vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Fortaleceis, Senhor, a unidade da Igreja. Pela morte de Cristo, vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Protegei o Santo Padre e o Papa. Pela morte de Cristo, vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Santificai pelo Espírito Santo os ministros da Igreja e todo o povo cristão. Pela morte de Cristo, vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Aumentai a fé e a sabedoria dos catecúminos. Pela morte de Cristo, vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Congregai todos os cristãos na unidade. Pela morte de Cristo, vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Conduzi os judeus à plenitude da redenção. Pela morte de Cristo, vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Iluminai com a luz da vossa glória os que não creem em Cristo. Pela morte de Cristo, vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Revelai aos ateus os sinais da vossa bondade nas obras da criação. Pela morte de Cristo, vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Dirigi o espírito e o coração dos governantes. Pela morte de Cristo, vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Confortai os atribulados. Pela morte de Cristo, vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Socorrei os que morreram. Pela morte de Cristo, vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Olhai com amor, ó Pai, esta vossa família, pela qual o nosso Senhor Jesus Cristo livremente se entregou às mãos dos inimigos e sofreu o suplício da cruz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém.